Olá pessoal, aqui é a professora Marisa Luz e eu hoje vou fazer para vocês tronco de cone circular reto de bases paralelas. Cone circular reto de bases paralelas. Se vocês gostarem, inscrevam-se no meu canal, me sigam pelo Twitter. O cone circular reto possui algumas propriedades que merecem destaque. Sejam R, R, esse raio maior, e R menor, G da giratriz e H de altura. Então, seja R, R, G e H, as medidas do raio da base maior, do raio da base menor, da giratriz e da altura. R da base maior, R da base menor, altura e giratriz. Do tronco circular reto, respectivamente. Uma secção meridiana, é esse corte que eu fiz aqui, que está colorido. Eu estendi ele aqui, da que eu trouxe para cá. Uma secção meridiana desse tronco é um trapézio isósceles. Trapézios isósceles, porque, olha, esse lado aqui é igual a esse, né, aqui, tá? É um trapézio isósceles, pelo teorema de Pitágoras. Por que teorema de Pitágoras? Trapézio, mas aqui, essa parte aqui, esse pedacinho, onde tem a altura e a giratriz, e o R grande menos o R pequeno, eu tenho a aplicar a teoria de Pitágoras. Então, G ao quadrado, que é a giratriz, é igual a altura ao quadrado, mais o R, menos o R grande menos o R pequeno, isso elevado ao quadrado. Tá aqui. Prolongando as giratrizes do tronco, obtemos um cone circular reto. Tá aqui, a nova figura, é um cone, eu fiz ele inteirinho. Aqui é que está a secção, aqui está a base, aqui está o vértice. O corte. Prolongando a giratriz do tronco, obtemos um cone circular reto. Tá aqui, um cone circular reto, ele inteiro. Sendo o H daqui até aqui, é o G, sendo H e G as medidas da altura e da giratriz. H é a altura e G é a giratriz desse cone. Temos a semelhança entre os triângulos, L, O, M e P, N, M. Então, veja bem. Então, ó, aqui, veja bem. H, H, O, M, H, 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 tá aqui. E O-H-O-M-P-N-M, que vai nos dar aqui, daqui até aqui eu vou ter o R, do O-M eu tenho o R, base maior, aqui eu tenho de N a T-M, é o R maior menos o R menor. Vamos trabalhar com um exemplo. Seja um tronco de cone circular reto, de bases paralelas, tal que 9 centímetros é a medida do raio da base. Ali, raio da base, raio é daqui do centro até a extremidade, então isso é raio. Daqui até aqui é diâmetro, do O até o B é raio. 9 centímetros é a medida do raio da base maior do tronco. 3 centímetros está aqui, 3 centímetros é o raio da secção, ou seja, eu corto o cone, Então a secção, que nós chamamos de corte, a gente chama de secção menor do tronco. E 10 centímetros é a medida de cada geratriz do tronco. Aqui é a geratriz, ó, a geratriz. Certo? É a medida de cada geratriz do tronco. Um cone não tem apenas uma geratriz, tem muitas geratrizes. Todo ele é formado por geratrizes. Então, calcular o volume do tronco. B, a área total do tronco. C, a área lateral do tronco. Então, vamos ver aqui um pedacinho aqui. Resolução. Então, eu cortei, fiz o corte. Aqui eu tenho 6, 6, 6, 6 centímetros. 10 centímetros, não tem altura. Calcular a secção mediana desse tronco é um trapézio isósceles, como esse aqui que nós vimos. Então, pelo teorema de Pitágoras, então, vamos ter o lado BC. BC, 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 aqui, ó. Veja bem. Esse lado aqui, ó, que nós vamos fazer. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu vou fazer, aplicar a teorema de Pitágoras, né? Ó. É o triângulo ABC. Aqui eu tenho a geratriz e aqui eu tenho a altura. Então, pelo triângulo, pelo teorema de Pitágoras, nós temos BC. BC, BC, que é a geratriz. BC elevado ao quadrado é igual a 10 centímetros. Então, 10 centímetros ao quadrado. H ao quadrado, eu não sei quanto é a altura, então, vamos achar. Mas, aqui, essa base aqui, ele vale 6 centímetros. 6 ao quadrado, que vai dar 36. 10 ao quadrado dá 100, que é igual a H ao quadrado, mais 36. Eu quero achar o H, então, vai ficar 100 menos, aqui é 36, vou passar pra cá, junto com o 100. Então, se ele é positivo, mudou de membro, mudou de sinal, H ao quadrado. 100, tira 36, vai ficar 64, que eu posso perfeitamente escrever assim. H ao quadrado, esse 2 aqui, do quadrado, vira o quê? Raiz quadrada de 64. Como eu estou trabalhando com medidas, eu vou trabalhar só com número positivo. Então, raiz quadrada de 64 é oito centímetros. Ok? Bom, pessoal, vocês viram como é que fica aqui? Achamos a altura. O triângulo é um tronco isósceles. Tá aqui. Achamos a altura. Ok? Se gostaram, no próximo vídeo. Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal. Deixem um like. Deixem umturco.